Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns a ela que você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela, pessoal! E quem está te dando os presentes com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, é uma galerinha! Uma salva de palmas mais que especial para a Alessandra, para o Lúcio e para o Gabriel! Uma salva de palmas para o Lúcio e para o Vitor e para a Mari! Palmas para o Murilo, para a Agatha e para o Marco! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, e de verdade é de coração e é o que eu acredito! Eu cheguei aqui, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar! Eu cheguei aqui um pouquinho antes e aí o pessoal acho que foi te buscar na sua casa para trazer você para cá! Aí o pessoal falou para mim assim... E se esconde, porque se você ficar com o carro aqui, ela vai fugir, ela vai correr, ela não vai querer receber! Não foi, meninos? E aí a gente combinou de eu ficar escondido e você chegar, a gente com a porta fechada da tabacaria para fazer essa homenagem para você! E geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, Helen, a primeira reação que as pessoas têm é realmente essa que você, a galera, deve estar pensando e tendo essa reação! Olhando para mim, para o meu carro, para você e pensando assim... Meu Deus, que mico! Acertei? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Helen, nunca mais! Mais uma coisa, minha amiga, é fato! Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém para amar! Mico é às vezes você ter uns 3 mil amigos no Facebook e não ter um para contar um segredo! Mico é você não ter o privilégio de encher, de contar aos seus amigos com a mão aberta! Eu acho que esses são os maiores micos que uma pessoa pode ter! E uma coisa é fato, minha amiga! Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico! Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você! E eu sempre costumo dizer, Helen, que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente! Para você ter uma ideia, a gente está em Osasco, não é isso? Eu sou da Penha, Zona Leste de São Paulo! Mas quando os seus amigos viram os meus vídeos na internet, se identificaram com a nossa forma e o nosso jeito de fazer! Por isso que eu vim de tão longe para fazer essa homenagem para você! Para tentar, de alguma forma, transformar todo esse carinho, respeito e amor que os seus amigos têm por você em algo visual! Eu sempre digo, Helen, que você receber uma loucura de amor do namorado, da mãe, do pai é algo absolutamente natural e muito legal! Agora, você receber uma loucura de amor de amigos é um amor que não tem tamanho! Porque Deus escolhe a família para a gente! Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher! E eu garanto para você, quando eu for embora, eu vou desmistificar esse conceito que loucura de amor é mico! Porque eu vou mostrar para você que mico é não ter ninguém para amar! E você não faz ideia do amor que os seus amigos têm por você! Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora da sua homenagem! Pode bater palma que ela merece e merece mesmo! Você merece, minha amiga! E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa para toda essa galera Eu trouxe até um stripper aí para você Nossa índio! Olha lá! Você vai fazer uma performance? Ah, pegadinha do balanço! Junta bem pertinho e se ela desmaiar, ela não cai no chão, pessoal! Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e muito carinho porque ela é para você! Essa é a perda, galera! Vai na mão, vai na mão! Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz! Pois hoje realmente é um grande dia! Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida Faz alguns anos que Deus te enviou à Terra para iluminar a todos com a tua presença E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo Palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo tem o toque pessoal dessa galera Eu tenho um recadinho pra você Uma mulher com uma energia tão contagiante E um sorriso ilumina a vida de qualquer um É verdade, seu sorriso é show Um olhar sincero que cativa mais do que tudo Essa, essa é a Ellen Uma mulher que com o pouco que tem, ela consegue tudo Ela consegue tudo nesse mundo Uma mulher que onde chega é bem-vinda Uma mulher linda, louca, mimada Mas uma mulher de pé no chão Que sabe dos seus objetivos e metas Que luta a cada dia pra que isso realmente aconteça E nunca deixando ninguém de lado E dando aquele toque sempre de beleza, charme e elegância Irmãzinha, nega, filha É nossa Ellen, nossa Ellen Pompom São apelidos carinhosos que é dado a essa mulher Que com um coração tão pequeno Faz aconchegar uma quantidade enorme de pessoas dentro dele Uma mulher que sem dúvidas é importante na vida de cada um De cada um que está presente aqui hoje E que convive com ela Ela é luz, carinho É a determinação e a bênção na vida de cada um daqueles que a cercam Ela, ela é essa mulher maravilhosa, linda E onde passa, cativa as pessoas E deixa aquele rastro de energia positivo Muitas palavras nunca chegaram perto do tamanho do amor Que todos nós sentimos por você, Ellen E todos nós queremos te agradecer Por sua existência, pela sua amizade, pela sua irmandade Todos nós te amamos muito E sempre estaremos aqui do seu lado Nós somos gratos por ter você E essa foi a forma que encontramos Não para fazer você se sentir a mulher mais envergonhada de Osasco Mas para fazer sim Você se sentir a amiga, a mulher, a irmã A pessoa, o ser humano mais amado do universo Essa foi a forma que encontramos para te desejar Feliz aniversário Pode bater palma, pessoal Muito bom Eu queria que vocês ficassem todo mundo bem juntinho E eu queria chamar a minha amiga Alessandra aqui Cadê a Lê? Chega mais, Alê? Confira em mim Palmas para a Alessandra Não estava combinado, né? Opa, deixa eu pegar o controle aqui Não estava combinado, né? Ha! Pegadinho do malandro Vem cá, vem cá Olhe para esse presente que a vida te deu E não importa se é um discurso Se são três palavras Mas fala o que vem no coração Vou dar uma moral para você Quer ver? Palmas para a Alessandra! Gente, é pouquíssimo tempo que eu conheço Ela sabe o carinho, o amor que eu tenho por ela Hoje eu digo uma coisa que eu sempre quis na minha vida Era ter uma irmã Eu tenho, eu tenho alguém que eu posso ligar a qualquer hora E vai estar prestes na minha vida Cuidar de mim Tendo eu a mais velha Mas os pichões são grandes de orelha Ainda mais nova Eu desejo toda a felicidade do mundo E agradeço todos os dias que você tem entrado na minha vida Eu te amo Parabéns! Falar com um queixo nesse presente Pode bater palma, pessoal! Muito bom! Outro negrão E quinto Show! Todo mundo bem juntinho de novo Ô Ellen, eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro Eu vou falar Eu tô pedindo pra vocês ficarem juntinhos Que amanhã você vai estar famosinha Esse vídeo vai estar no YouTube e no Face amanhã Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém queria vir aqui e desejar um feliz aniversário pra ela Chega mais aqui Uma salva de palmas, pessoal! Representa Vai lá, parceiro Aí é o seguinte, rapaziada Não, brincadeira Negar Você sabe de tudo que eu te falo sobre energia Sobre os seus conselhos E sobre o seu sorriso Acho que você sabe muito bem o que eu tenho pra dizer pra você Mas eu quero deixar bem claro pra você continuar sendo sempre essa pessoa que você é Independente do que aconteça Independente do que venha Independente das suas batalhas Das suas dificuldades Nunca baixe a cabeça Você já senta essa pessoa iluminada Que você é maravilhosa Te amo, niga Tamo junto Parabéns! Vai lá e dá um beijo nesse presentão de Deus Só de bater palmas Muito bom! Que legal Quem mais, pessoal? Deixa o microfone aberto aqui Quem mais? Pelo menos mais uma pessoa? Tá todo mundo com vergonha, né? Mais alguém? Isso, chega mais aqui Uma salva de palmas, pessoal! Bom, Helen Eu não tenho muito o que falar Todos já falaram o suficiente Faz pouco tempo que você entrou na minha vida Mas eu posso te considerar uma grande irmã Que eu posso apontar a qualquer momento E assim, eu me sinto muito acolhido pela sua presença Pela presença da sua família E é isso Feliz aniversário Outro mar! Pode bater palmas, pessoal! Ah, muito bom! Quem mais? Peraí, faltou você dar um abraço nela aqui, mano! Aê, garoto! Isso, agora sim! Quem mais? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Quem que trabalha aqui na tabacaria? Quem é o gerentão ou o dono? Sei lá! Queria que viesse alguém representando aqui a tabacaria Chega mais aqui, quem vem? Vem cá, vem cá! Vem os dois! Vem os dois! Vem os dois! Chega mais aqui! Uma salva de palmas, pessoal! Você sabe que as pessoas, quando entram pra ver os nossos vídeos, já começam com umas 26 mil curtidas, logo de cara assim, né? Então, por isso que eu falei que ela vai estar famosinha Como é o nome da tabacaria aqui? Rocatista Está localizada aonde? Na Avenida Vileiara, 33 Vem pra cá! Olha o Jaduá! Ah, que beleza! Fala o que vem do coração agora Bom, ela eu conheci por intermédio do meu filho, uma menina muito especial, muito bacana E eu orgulho muito de ter a amiguridade dela hoje, uma gente tranquila, sempre Uma salva de palmas, pessoal! Representa aí, parceiro! Bom, a Ellen não tem muito o que dizer, ela é uma pessoa incrível, super dedicada com os amigos, com todo mundo E... Ela é isso tudo que todo mundo vê de cara Um espírito muito lindo, parabéns e felicidade Parabéns e felicidade! Para nós dar um abraço bem gostoso, uma Ellen! Pode bater palmas, pessoal! É, muito legal Muito legal Queria convidar minha amiga Ellen aqui Vem cá, Ellen, chega mais aqui, vem cá Uma salva de palmas para ela, hein, pessoal? Olha, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem, vou dar um depoimento pessoal Quando me falaram sobre você, a galera me falou sobre você Falaram do seu jeitinho, do seu estilo e principalmente do seu sorriso Não pense que é uma cantada não, porque eu não sei se você namora, mas eu também sou casado Então até o pessoal não achar que é cantada Mas o teu sorriso é contagiante Por isso que essa galera gosta de ti Porque a gente olha para você e vê uma energia muito, muito positiva A gente vê o carinho que a Leia tem por você, que é um amor de irmã Essa galera, o amor que todos têm por você, é um amor de graça Que as pessoas gostam de você, não por aquilo que você pode oferecer Mas principalmente pelo ser humano que você é Por isso que eu disse Esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza absoluta Não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem, quem recebe é a mulher Acredite nisso Pessoal, uma salva de palmas para a nossa mulher Queria que você agradecesse o carinho dessa família linda Bom, eu não sou tão boa assim em palavras Mas acho que eu sou melhor com energia, né? Vocês sabem disso É muito mais fácil eu transmitir para vocês o que eu estou sentindo Através de um abraço Através de um beijo E mais propriamente dito As palavras Mas hoje eu agradeço demais Por cada um de vocês na minha vida Grande parte de vocês são pessoas recentes Outras são pessoas do passado que vieram para o meu presente hoje E eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ser pessoas tão incríveis comigo E não é só a minha energia que contagia Se hoje a gente se aproximou é porque a energia de cada um de vocês Me puxou um pouquinho para cada um de vocês no caso, né? Então eu amo vocês demais Vocês têm cada um aqui um pedacinho do meu coração E vocês fazem parte de mim Eu amo vocês de verdade, de coração Ainda vai, juntinho da galera Pode bater palma que merece, merece mesmo Peraí galera que tá ventando pra caramba ali O que é isso? 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 O que é isso?